Música Nesta quarta-feira, os parlamentares voltaram a se reunir de forma remota para mais uma sessão plenária virtual. Foram discutidas duas mensagens do Poder Judiciário. A primeira delas cria novas regras para o cálculo das custas judiciais. As ações paralisadas ou abandonadas por culpa exclusiva das partes podem ter o valor das custas processuais multiplicado por 10. Já os réus que respondem a muitos processos podem passar a pagar as taxas judiciais em dobro. A proposta dobra também o valor das custas de causas mais complexas e que envolvam quantias acima de 10 mil salários mínimos, além de criar medidas para limitar a gratuidade da justiça. Todos os recursos devem ser destinados ao fundo especial do Tribunal de Justiça. Na justificativa, o presidente do TJ do Rio explica que o aumento dos custos tem o objetivo de afastar da via judicial os que recorrem ao tribunal de forma predatória, desnecessária e irresponsável. O texto recebeu 110 emendas e novas sugestões podem ser apresentadas até a próxima segunda-feira. A segunda mensagem do Poder Judiciário aumenta de 75% para 80% a reserva de cargos em comissão de direção, chefia e assessoramento para servidores ativos e inativos do Tribunal de Justiça. O texto também altera a lei que cria o chamado Gabinete do Juízo. Na regra atual, apenas analistas judiciários ou técnicos de atividade judiciária podem ser nomeados para funções de confiança vinculadas ao juiz de primeiro grau de jurisdição. Pelo novo texto, os cargos poderão ser ocupados por outros servidores do judiciário. A proposta foi aprovada. Também é analisado o projeto dos deputados Carlos Mink e André Siciliano, que garante liberdade de opinião no ambiente escolar. De acordo com a proposta que reforça princípios constitucionais, professores, estudantes e funcionários são livres para expressar pensamentos. O texto diz ainda que filmagens dentro das unidades de ensino só podem ser feitas com autorização da pessoa que será filmada. Os parlamentares garantem também liberdade para a atuação dos grêmios estudantis, que podem promover debates desde que abertos a toda a comunidade escolar. A matéria foi aprovada com 37 votos favoráveis, 25 contrários e uma abstenção e volta à pauta na semana que vem para a votação dos destaques. Hoje ganhamos de 37 a 25 com uma abstenção. O projeto principal, substitutivo excelente da CCJ, que incorporou algumas emendas e manteve o principal do projeto. Todos os fundamentos. Na terça-feira votaremos três destaques que descaracterizam o projeto. A tendência é que eles sejam rejeitados por esse mesmo placar. O Rio dá um exemplo. Queremos governabilidade, queremos economia sólida. O presidente André nos lidera nesse caminho, mas queremos liberdade.